Vamos rir no Joe Clabber Show desse domingo! Obrigada, tá? Que p**** é essa aqui? Oi? Por que você fica olhando pra ela? Que coisa mais ridícula. Que foi, moça? Por que você... Você não tem roupa, não? Tenho, tá aqui uma. Não, sua p****. Nossa, me respeite. Respeita nada, respeita nada. Calma, moça. Calma, moça. Como é que você aguenta? Como é que você aguenta, meu Deus? Eu f*** a roupa que eu quiser, meu amor. Você é louca, mulher. Nesse domingo, você vai rir muito no Joe Clabber Show. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Eu f*** a roupa que eu quiser, meu amor. Que p**** é essa? Oi? Qual o seu problema? Eu tô tentando amarrar a minha sandália. Você pode me ajudar? Você precisa ficar bem de frente pro meu marido? Não, eu tô de costa. Que p****. Que p****. Não tô de frente. Se toca, meu. Moça dali de p****. Eu posso? Eu posso. Bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Olha que ridícula. Ai, me poupe. Ai, é uma p****. Me respeite. Me respeite. Não. O que é que eu tô fazendo por c****? Ai, me poupe. Me poupe. Ei, 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 ei. Oi? Oi? Tudo bem? Tudo. Precisa virar o c**** pra cara dele? Na hora de ter essa p**** com sapato? E você? Precisa ficar no próximo da p****. Eu sou a p****. Eu sou a p****. Não preciso gritar, não. Eu consigo ouvir. Tá achando ruim? Você pode abutuar pra mim, então? Eu vou abutuar a minha mão no meio da tua cara, sua p****. Mas não vai ir. Ah, você? Você gostou? Pega a p****. Fala baixo. Não, não falo. Fala baixo. Não falo. Tá, não falo. E você me responde. Eu tô indo embora. Tchau, tchau. Fui. Volta, prova sua p****. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal. Tchau.